Olha só, no mês de janeiro deste ano foram abertas 358 empresas em Sergipe, de acordo com a junta comercial de Sergipe. Um número 8% maior que o registrado nesse mesmo período em 2018. Com o alto índice de desemprego, as pessoas buscam o empreendedorismo como uma alternativa. Porém, ainda existem muitas dúvidas sobre o processo para abrir uma empresa. Confira. Como abrir minha própria empresa? É burocrático? Qual é o primeiro passo? Quais órgãos eu preciso procurar? Quais os documentos necessários para abrir uma empresa? Em média, quanto se gasta para abrir uma empresa? Pronto, aí estão essas dúvidas. E se você está em casa com uma dessas pessoas que pensa em abrir uma empresa, mas tem muitas dúvidas, fique atento. Agora vamos conversar com o secretário-geral da Juscese, Alex Souza. Bom dia! Bom dia, Samara. Seja bem-vindo ao Sergipe Noir, para ajudar essas pessoas que estão aí do outro lado da telinha, que querem abrir algumas empresas. Nós vimos aí algumas dúvidas, vamos começar por elas. Então, como abrir a minha empresa? O passo a passo, né? Então, o Estado de Sergipe está inserido no RedeSim e, desde o ano 2014, implantou o sistema Facilita, que é através do Agiliza, um sistema totalmente virtual, voltado à facilitação do processo de abertura de empresas. Hoje, o processo de abertura é 100% virtual. Então, você, de casa, consegue, através do portal Agiliza, abrir a sua empresa. É muito simples, então, esse processo de abrir todo virtual, mas precisa ir até a junta? Qual é a forma? Não tem nada presencial? Vamos orientar as pessoas. Hoje, em regra, o processo é 100% virtual. Dificilmente o usuário vai precisar se deslocar à junta comercial. O processo de abertura não conta só com a junta comercial e sim com diversos outros órgãos integrados, como Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda, a ADEMA, que recentemente passou a fazer parte da RedeSim, do processo Agiliza, e que dispensou tanto o pagamento de taxa, como facilitou o processo de licenciamento ambiental para 61 atividades. Então, isso agilizou mais ainda o processo de abertura de empresas no nosso Estado. O Corpo de Bombeiros também faz parte desse processo. Então, todo o processo tramita de forma virtual através desse sistema. Qual o primeiro passo? É acessar mesmo? O primeiro passo para abrir a empresa é a constituição de documentos. Primeiro, o usuário faz um estudo de viabilidade, envia um estudo de viabilidade para nome, local da atividade, e aí a junta comercial, aprovando o nome, o local e a atividade que será exercida naquele local, dá início ao processo de abertura. É preciso constituir, através de documento, essa empresa, e aí, a depender do tipo societário, respondendo algumas perguntas dos telespectadores, a depender do tipo societário, mudará também a documentação exigida. O ideal para a abertura de um processo de empresa é que se procure um contador, um advogado ou um administrador, que são profissionais gabaritados para poder auxiliar nesse processo. Então, também procura um profissional, se a sua empresa terá funcionários ou não, já procura um funcionário, porque o MEI, às vezes, nem precisa. No caso do MEI, que é um tipo empresarial diferenciado, extremamente simplificado e desburocratizado, é dispensado a presença desse profissional. Mas o Código Civil exige para os demais tipos societários a presença do contador, um contador respondendo pela contabilidade da empresa. Olha só, a gente está aqui conversando com o secretário-geral da Junta Comercial de Sergipe, e você que está aí em casa, tem alguma dúvida de como abrir empresa, também pode participar. A gente entrevistou algumas pessoas, mas também você que está aí do outro lado, está querendo uma oportunidade, está desempregado, quer abrir uma empresa, então, manda aqui, eu estou com o WhatsApp na mão para responder as dúvidas também. Então, fica atento, vamos continuar a nossa entrevista, porque as pessoas acreditam e aliam a abertura de uma empresa como algo burocrático. E o que o senhor vem trazendo aqui é essa desburocratização. O que significa isso? O que é que está mais simples que antes não era? Essa cultura já vem de alguns anos, ela começou, Sergipe entrou nesse processo por volta de 2012, quando ainda era presidente da Junta Comercial, Vinícius Maza, e eu tive a oportunidade naquela época, ainda no governo Marcelo Deda, de ser secretário da Junta Comercial. Demos início a esse processo de facilitação de abertura de empresas. O processo foi continuado pelo presidente Jorge Trindade, que hoje é secretário de administração do Estado, fez um excelente trabalho e acelerou muito esse processo, a implementação desse processo da Juscese 100% Digital, no nosso Estado. E hoje o Estado encontra-se num ponto, no ápice desse processo de desenvolvimento. A nível federal também, nós recebemos recentemente as diretrizes de instituir um comitê de desburocratização, não só do processo de abertura de empresas, mas de processos como um todo no Estado. E aí nos próximos dias a gente deve estar se reunindo com o secretário-geral de governo, doutor Carlos Felizola, para tratar desse assunto e instituir no Estado de Sergipe um comitê próprio para desburocratizar, não só os processos de abertura de empresas, desburocratizar ainda mais, mas como todos os processos da administração pública em geral. A que se deve então a esse número maior, né? 8% já é algo relativamente maior, é um número maior de empresas abertas, né? Em relação aí ao ano passado. Isso se deve também a essa simplificação? O processo de simplificação, ele facilita. Mas hoje a busca por empreendedorismo vem como uma alternativa ao desemprego, uma alternativa à crise econômica, que afeta não só o país como um todo, e Sergipe não estaria de fora disso, infelizmente. E o exercício da atividade empresarial, comércio, serviço, enfim, torna-se um atrativo ou uma alternativa a essa crise e ao desemprego. Pois é, um telespectador aqui participando com a gente sobre o fechamento da empresa. Há uma burocracia para fechar a empresa ou é mito? É mito. O único dificultador será se a empresa tiver pendências fiscais tributárias. Mas se a empresa não tiver pendências tributárias, em um dia ela consegue hoje no Estado de Sergipe, registrar a baixa ou destrato dessa empresa. Então, como fazer? Como fazer? Também. É preciso também do auxílio de um profissional capacitado, como eu falei no início. Protocola também através do portal Agiliza Sergipe, 100% virtual. Ele vai protocolar o seu requerimento de destrato, baixa da empresa, como é dito popularmente. A junta irá analisar automaticamente, por estar integrado com a Secretaria da Fazenda, Receita Federal e demais órgãos, a própria junta irá realizar esse comunicado e, num prazo médio de um dia, a empresa poderá estar baixada, caso não haja pendências, como eu falei antes. Claro, sem pendências, viu minha gente? Olha, tem uma telespectadora aqui, quero abrir um ateliê em minha residência. Precisa de algum órgão competente, eu acho que para a liberação, né? Precisa. Como eu falei, o processo começa pela junta, através do estudo de viabilidade, e a junta, depois disso é protocolado o requerimento de empresário ou o contrato social dessa empresa, que é o instrumento formalizador dessa empresa, a junta, através da Receita, com a sua comunicação integrada com a Receita, Secretaria da Fazenda, Adema e Corpo de Bombeiros, irá facilitar todo esse processo de abertura. Hoje, em média, de uma forma geral, entre um dia e três dias, uma empresa com uma atividade simplificada como a dela, estará funcionando e apta para prestar o serviço, emitir nota fiscal, gerar atributos, renda, emprego, gerar negócio e movimentar a nossa economia. Olha só que bom aí, dúvida sonada. Vamos aqui para a dúvida do Marcelo. Ele pergunta quais são os custos para abrir uma empresa. Pronto. Os custos encontram-se no site da junta comercial. Lá a gente tem uma tabela com todas as despesas necessárias para todos os atos a serem praticados. Abertura, transformação, cisão, incorporação, transformação de empresa. Todos esses atos constam de uma tabela onde o contribuinte pode acessar e ter acesso a todos esses valores. Perfeito, então. Agora, falando aqui em pastelaria, também aquela mesma situação da senhora que quer abrir o ateliê na residência. Ele quer abrir a pastelaria na residência. Pode, né? Pode sim, pode sim. O ideal é que hoje o país inteiro e Sergipe também impulsiona muito a formalização do negócio. Porque a estruturação e formalização conduz a uma melhor organização. E nós temos também diversos, hoje o governo, através também do Sebrae, através do Senai, etc. Estimula o empreendedorismo e dá um suporte técnico também, técnico-científico, para que a empresa venha a ter uma sobrevida, uma vida maior no mercado. Porque o grande problema é que as empresas são abertas, mas por falta muitas vezes de orientação, de um acompanhamento técnico, ela vem a fechar num curto espaço de tempo. E não é isso que deseja o Estado. É verdade, fechamento não é legal. Não é legal. Mas olha só, o professor Moisés, ele está lá no Esqueira Campus. Última pergunta, última interação. Ele, como faz para abrir o MEI, né? Que é o mais simplificado. Hoje a gente conta com o Sebrae, que dá um grande apoio aos empreendedores, aos microempresários individuais, conhecidos como MEI, que é uma forma mais simplificada de formalização da atividade empresarial. Então, aqueles interessados em formalizar a sua pequena atividade, deve procurar o Sebrae e lá vai contar com todo o apoio. Que bacana. Entrevista muito esclarecedora. Muito obrigada aqui por sua presença. Eu que agradeço. Do Sergipe no ar, viu? Muito obrigado. E parabéns. Boa jornada aí, ele que foi recém-impossado, secretário-geral da Justiça, não é? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.